O que é que eu trago aqui? Um grilo. Um grilo tens tu dentro dessa cabeça uca. Então é o quê? É o primeiro biquíni da minha linha Veronica Secret. Prepara-te, vais ficar arrasada. Olha que até é giro. Não toca. Este biquíni ainda vai valer milhares de euros. Boa sorte. Ai, querida. Quando o talento abunda, não precisamos de sorte. Na hora combinada, já em grupo é só escolher. Bar ou discoteca, qual dos dois vai ser? A noite é uma criança e começa a aquecer. Ok, vamos lá. Chegar a sexta-feira é sempre uma aventura. No fim de semana há sempre mais loucura. Já ninguém conversa, são os olhos a falar. E é um rapaz bonito que não para de me olhar. Toda a gente vibra com o amor que anda no ar. Ok, vamos lá. Chegar a sexta-feira é sempre uma aventura. Eu tenho que ter deixado cair. Obrigadão. Bom dia. Bom dia. Veio comprar ou encomendar chapéus? Não. Vim por causa de um vestido que está ali fora. Ah, isso então é só à tarde. Mas a porta está aberta. Vou comprar ou encomendar chapéus. Tudo o resto é à tarde. Mas eu à tarde não posso. Se estiver mesmo muito interessada, de certeza que arranjo um tempinho. Uma educada. Se tivesse a vida que eu tenho, de certeza que também não era bem educada. Olha, e tu, o que é que és? Eu, como boa amiga que sou, vim perguntar-te se não queres ir comigo à praia. Verónica, para de me provocar. Tu sabes bem que eu não posso ir a lado nenhum. Que pena. Assim não vais poder ver ao vivo e a cores o desfile do primeiro modelo da Verónica's Secret. Ai é, olha que bom para ti. Não sabes o que perdes. Então ainda não arranjaste ninguém para trabalhar aqui contigo? O que é que tu achas? Eu também só puse o anúncio ontem. Realmente eu não percebo. Com a taxa de desemprego que existe neste país, era de esperar que tu tivesse daqui à porta uma fila de pessoas a gritarem Por favor, dê-me trabalho! Ai, mas eu já sei o que é que se passa. Sabes? Já toda a gente sabe que tu tens um feitiozinho terrível. Então preferem ficar no desemprego, a trabalharem contigo, nem que seja por um dia. Tu és mesmo muito estúpida. Bom, se tiveres um tempinho, vem ter comigo à praia. Ai, está-se tão bem ao sol. Olha a minha princesa. Ainda bem que te encontres, criatura. Eu tenho aqui o cartão de cidadão do Brian e preciso que lhe o devolvas. Como é que é? Então, mas já não vais falsificar a assinatura do americano lá para a cena da universidade? Vê-se mesmo que tu não me conheces. Eu nunca desisto de nada. Eu própria falsifiquei a assinatura. Tu, princesa? Então, mas espera aí, isso não era trabalho aqui para amigas? Uma Garcia de Lima não gosta de depender de ninguém. Prefere trabalhar por conta própria. Ah, e digo-te, a falsificação ficou perfeita. Estou a ver que é a escada das amigas, princesa? Mas ali eu também prefiro sempre tratar das minhas cenas a sol. Se bem que contigo não me importava nada de fazer uma sociedade. Mas alguma vez eu fazia uma sociedade com alguém como tu? E qual é que era o problema? Eu sou cheio de estilo. Oh, criatura, tu não tens categoria para mim. Olha lá, nunca te disseram que não se cospe no prato onde já se comeu. Além disso, nós ainda temos aí uns assuntos pendentes. Como é que é do meu guito? Ai, não, os pobrezinhos te estão sempre a falar de dinheiro, é impressionante. Bom, eu espero que tu sejas eficaz e competente a tratar deste assunto. Princesa, eu sou sempre eficaz e competente em todos os assuntos.